O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos em frente à Câmara Municipal de Juquitiba e recebemos uma informação que a Câmara de Juquitiba se encontra fechada, mas agora fechada totalmente, com isolamento. Por quê? Dois funcionários da Câmara se positivaram. Dois funcionários da Câmara de Juquitiba estão com coronavírus. Portanto, a Câmara ficará aí entre 15 e 20 dias, fechada totalmente. Parece que na segunda ou terça-feira, a equipe da Prefeitura vai fazer a higienização, aquela detetização, com todo aquele equipamento, aquele aparato aí que a Prefeitura comprou para fazer a detetização ou higienização de todo o prédio da Câmara. Enquanto isso, todos os funcionários não chegam perto desse prédio aqui. Olha que fita! E não vai ter sessão. A sessão ordinária da próxima terça-feira também está cancelada até passar esse prazo aí de quarentena. Portanto, Câmara de Juquitiba, dois funcionários confirmados com coronavírus e mais alguns suspeitos. Já tem alguns suspeitos aí que sentiram sintomas, que teve contato direto com esses funcionários da Câmara aí que positivaram o coronavírus. Portanto, Câmara de Juquitiba em isolamento total durante aí uns 20 dias mais ou menos até passar aí esse surto de coronavírus aqui na Câmara de Juquitiba. Nem a sessão ordinária vai ter. Portanto, jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós.